E a gente já abre esta edição destacando a criação de jacarés. Você sabia que o maior frigorífico do mundo fica aqui no Brasil? E olha, além da carne, que é uma das mais saudáveis, essa verdadeira indústria também movimenta outros mercados, como a exportação de couro. Saiba mais detalhes na reportagem de Alan Pires. O maior frigorífico de carne de jacaré do mundo fica aqui no Brasil, mais precisamente no Mato Grosso do Sul. No mercado há mais de 10 anos, o frigorífico Caimassu, o único que tem selo de inspeção federal, produz cerca de 3 toneladas do produto por mês. A carne, que é mais saudável por não ter gordura, é distribuída para todo o Brasil, principalmente para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. O gerente do frigorífico, Carlos Araújo, revela os desafios da produção, que vão muito além da carne. Caimassu hoje é uma referência, é o maior criador, criação, abate, frigorífico do mundo. Ela começou em 2014 com a ideia de exportação de peles. Hoje a gente tem 54 mil animais, e a nossa produção de pele hoje é para exportação, e a nossa produção de carne em mercado interno no Brasil. A única espécie que a gente cria é a caimã e a cárie, jacaré do Pantanal. A gente só pode criar essa espécie, que é a espécie do Pantanal. As criações de animais silvestres, elas são feitas de acordo com cada região. Então, aqui no Pantanal, a espécie que a gente tem aqui é jacaré, é caimã e a cárie, jacaré do Pantanal. A gente só pode criar essa espécie. No cativeiro, os animais se alimentam de miúdos de boi, farinha e nutrientes que se transformam em ração, produzida na própria fazenda. E do jacaré se aproveita tudo, desde os cortes de carne, como filé de calda, e até a língua de jacaré, considerada uma verdadeira iguaria. As vísceras e a carcaça não utilizadas são vendidas para indústrias de ração pet. A criação comercial ajuda bastante nas questões de conservação das espécies. É um animal que é topo de cadeia, então ele é carnívoro, e ele controla várias espécies, então ele tem uma função ecológica muito importante, porque ele controla várias espécies que se encontram hoje em desequilíbrio. Inclusive, a alimentação dele na natureza, ela passa, desde filhote até o estado de adulto, ela passa por várias transformações. E ele acaba se alimentando de várias presas distintas, né? E com isso controla uma série de doenças. Então, por exemplo, em toda a faixa etária desse animal, ele se alimenta de molusco, né? Então, às vezes, doenças que são transmissíveis, ele acaba controlando. Os jacarés em cativeiro passam por um longo processo até o abate. E esse manejo conta, inclusive, com a ajuda dos ribeirinhos. Durante o ano inteiro, é feito um trabalho de pesquisa ambiental, até chegar o momento da coleta dos ovos, que acontece uma vez por ano, de janeiro a março, com autorização dos órgãos ambientais. Os jacarés colocam, em média, de 30 a 35 mil ovos por ano. Os ovos são trazidos para a fazenda e incubados. Em torno de 72 dias, começam a nascer os filhotes, que vão para as baias de criação, onde ficam por dois anos, quando são abatidos com peso de 7 a 8 quilos. Quem faz a coleta dos ovos são os ribeirinhos, justamente no período da piracema, quando eles ficam sem a renda da pesca e ganham por ovos de jacaré coletados. E hoje a nossa missão começa aqui no Bioparque do Rio de Janeiro. Nós vamos conversar com um biólogo para saber tudo sobre os jacarés. Seguindo aqui na missão de saber tudo sobre o jacaré, eu tenho ao meu lado o Leonardo Pinto, que é biólogo aqui do Bioparque do Rio, e ele vai trazer para a gente mais informações, né, Leonardo, sobre o jacaré. Conta tudo aí para a gente. Então, os jacarés são animais ectotérmicos, não conseguem manter a sua temperatura corporal constante. Eles dependem de fontes externas de calor para poder aumentar ou diminuir o seu metabolismo. São ovíparos, colocam ovos, eles nidificam no solo e normalmente próximo à água. No Bioparque do Rio, nós temos duas espécies de jacaré. É o jacaré-coroa e o jacaré de papo amarelo. No total, nós temos 23 animais. Esses animais vivem bem junto com alguns cágados dentro do recinto. Quando eu falo aqui com o Leonardo, toda hora eu olho para trás, vendo os jacarés aqui ao fundo, né? Muito interessante a forma que eles ficam ali, Leonardo, paradinho, na beira da lagoa. Por que o jacaré tem essa postura de ficar quietinho assim o tempo todo? São animais que não mantêm a temperatura constante. E esse comportamento é derivado do metabolismo dele. Quanto mais calor, maior seu metabolismo, mais ele se movimenta. Menos calor, menos ele se movimenta e fica mais letárgico. E esses animais aqui do Bioparque do Rio, eles são oriundos de onde? Esses animais, eles podem vir de vários lugares. Ou de outras instituições, ou de setas, ou até mesmo de apreensões. Alguns nasceram aqui na instituição. Então você tem aqui uns jacarés, que são cariocas da gema. Carioca da gema. Nasceram aqui e tem em torno de 11 anos. Aqui na instituição do Bioparque, a gente trabalha muito com a educação ambiental, de modo a mostrar realmente a conservação dessas espécies e o papel importante que ele tem na natureza. Em contrapartida, temos os criadores comerciais que trabalham com a venda, que são legais, de carne e couro desses animais. A pele é exportada. Hoje a gente exporta México, Itália, Alemanha e Colômbia. A gente abate hoje em torno de 1.600 animais por mês. O ceriso ao zoológico hoje, existe toda uma informação, toda uma orientação para os visitantes sobre o bioma do animal. Então você vai lá, você vê, ah, então ele vive numa situação dessa. Tem uma paisagem, os recintos têm uma paisagem que remete o lugar, mas o ambiente que ele tem origem. Eles têm ali placas que vão informar se esse animal faz parte de um programa de conservação ou não. Então, e a gente tem animais que muitas vezes foram mutilados ou sofreram algum dano que eles não podem mais voltar para a vida livre. Então, o zoológico é um lugar onde a gente aproveita esse espécime para também fazer trabalhos de conservação.